Gosto de ver, eu acho que é tão normal Dizem que sou louco, por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de, eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda, como uma casinha de saber Eu não estou disposto a esquecer seu rosto de beijo Eu acho que é tão normal Dizem que sou louco, por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de, eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda, como uma casinha de saber Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de, eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda, como uma casinha de saber Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver